Gente, mostrar aqui fora pra vocês como é que tá ficando Eu pintei, né? Toda essa parede aqui Ficou como se fosse um rosa, um lilás Um negócio meio assim, tá vendo? Mas em vista do que tava, né gente? Não sei se vocês lembram que tava bem sujo aqui Então em vista tá ótimo, né? Aí ali fora eu pintei tudo também E minha tia Cris e meu tia Afonso fizeram esse mosaico aqui pra mim Olha que lindo que ficou, bem diferente, né? Aí ficou como se fosse uma parede de destaque Peraí, amor, aí aqui tá bagunça pra eu poder arrumar Aquela parte ali de cima, gente, eu não pintei Uma que eu não ia alcançar e outra que também a tinta acabou Aí por isso que eu fiz assim um quadrado Mas em vista do que tava, tá ótimo Aí, gente, aquela parede de lá, né? Que eu mostrei, ficou dessa cor aqui E aqui ficou um rosa bem clarinho Porque eu misturei um pouco de cinza E um pouco de vermelho Porque minha bisnaga tinha acabado Falei, ah, não vou comprar mais não Aí ficou dessa cor, tá vendo? E aqui, ó, na parte de baixo ficou assim, ó Aí eu fiz como se fosse um quadrado assim Tipo uma escadinha descendo Né? Foi o que deu pra fazer Mas em vista do que tava, gente, tá ótimo E esse lado de cá também ficou faltando ainda pintar Mas aí futuramente eu compro tinta e termino aí Porque por agora já tá ótimo do jeito que está Aí, gente, eu coloquei três parafusos aqui Que eu comprei esse pallet E eu vou pendurar ele lá Aí eu vou replantar minhas suculentas aqui E vou ir mostrando vocês Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí